TÍTULO IV. DA RECEITA EM DESPESA A DO QUE FEZ E DOS CRÊS CAPÍTULO I. DAS RECEITAS DO QUE FEZ E DOS CRÊS Artigo 61. Compete à tesouraria do Conselho Federal de Serviço Social, acompanhar as receitas devidas aos conselhos pelas pessoas físicas e jurídicas, propondo ao pleno adoção de medidas e estratégias políticas, administrativas e legais que mantenham a sua capacidade de arrecadação. Parágrafo único. Compete à tesouraria do CRES acompanhar e fiscalizar a receita devida ao regional pelas pessoas físicas e jurídicas, bem como repasse da cota parte devida ao que fez, propondo ao Conselho Pleno respectivo a adoção de medidas que mantenham a capacidade de arrecadação. SEÇÃO I. DAS RENDAS Artigo 62. Constitui receita do Conselho Federal de Serviço Social, nos termos do artigo 19 da Lei nº 8.662-93. Inciso I. Contribuições, taxas, multas e emolumentos arrecadados pelos CRES, em percentual a ser definido pelo Fórum Máximo de Deliberação e Encontro Nacional que fez barra CRES. Inciso II. Rendas oriundas de mutações patrimoniais e locações de bens de qualquer natureza. Inciso III. Doações e negados. Inciso IV. Outras rendas. § 1º. O Conselho Pleno do Cfez deliberará sobre as medidas cabíveis, em caso de não cumprimento das disposições previstas, quanto aos procedimentos de repasse de cotas partes devidas pelos CRES ao Cfez. § 2º. A receita do Cfez será aplicada de acordo com o orçamento de cada exercício. Artigo 63. Constitui receita dos Conselhos Regionais de Serviço Social. Inciso I. Contribuição, taxas, multas e emolumentos arrecadados e outros, recebidas de pessoas físicas e jurídicas sob sua jurisdição. Inciso II. Rendas oriundas de mutações patrimoniais e locações de bens de qualquer natureza. Inciso III. Doações e negados. Inciso IV. Outras rendas. § 1º. Os parâmetros máximo e mínimo das anuidades, bem como as taxas, multas e outros a serem cobrados pelos CRES, serão fixados no Encontro Nacional Cfez, CRES. § 2º. Caberá à Assembleia da Categoria, convocada por cada regional, fixar o valor das anuidades que devem ser pagas pelas pessoas físicas e jurídicas inscritas na jurisdição do CRES, no próximo exercício, bem como formas de pagamentos e descontos, respeitados os parâmetros máximo e mínimo definidos pelo Encontro Nacional Cfez, CRES. § 3º. A cobrança de anuidades, taxas e emolumentos é feita pelo sistema de cobrança compartilhada, a fim de assegurar o recebimento simultâneo dos percentuais pelo Conselho Federal de Serviço Social. § 4º. Fica vedado o recebimento de anuidades, taxas e multas na sede dos Conselhos Regionais de Serviço Social, devendo ser realizada, exclusivamente, por via bancária. Art. 64. As aplicações financeiras devem ser realizadas nos bancos oficiais, sendo permitida aplicação em títulos do Tesouro Nacional e, ou caderneta de poupança. Art. 65. Os Conselhos Regionais de Serviço Social ficam obrigados a cobrar e executar as contribuições devidas por pessoas físicas ou jurídicas, inscritas em seus quadros. § 1º. Os débitos não quitados serão inscritos, obrigatoriamente, na dívida ativa dos Conselhos Regionais, considerando-se título executivo extrajudicial à certidão respectiva, relativa aos créditos decorrentes. § 5º. Os soldados serão inscritos, obrigatoriamente, no pedido aos medos! § 6º. Os soldados serão inscritos, obrigatoriamente, em sua presença!